Quando o universo cinematográfico da Marvel realmente vingou, a Disney foi lá, comprou a Marvel Studios e a idéia foi expandir o universo para além do cinema e aproveitar o máximo dos personagens que a Disney tinha comprado. Quanto mais personagens o público conhecer, mais bonequinhos a empresa vende e é assim que Hollywood faz dinheiro. Se você acha que a Disney ganha dinheiro com bilheteria, bem, ela ganha, mais do que ela imaginava que iria ganhar quando comprou a Marvel por 4 bilhões de dólares em 2009, mas ela dobra esse valor das bilheterias facilmente com o que ela arrecada com licenciamento de produtos e de brinquedos. Mas nessa de expandir o mercado, o universo cinematográfico da Marvel foi também para televisão em 2013 com Agentes da SHIELD, que estreou no canal ABC, que também é da Disney, e depois veio Agente Carter e daqui a pouco sai Inumanos. Acontece que na metade de 2013, na época do lançamento de Agentes da SHIELD, algum executivo da Marvel foi dormir e acordou com a genial idéia de que fazer séries com uma pegada mais urbana, mais mundo real, mais para um público mais adulto, um tanto diferente do que eram os filmes, poderia funcionar. Como esse tipo de série não se encaixaria no canal da Disney pela pegada mais adulta, teria que ser um canal fechado, com liberdade para apresentar um produto mais violento, sem se preocupar com o público infanto-juvenil. A Netflix, a Amazon, a WGN e a América se interessaram pelo projeto e a Disney fechou um acordo com a Netflix, um acordo que previa cinco temporadas, uma com o Demoledor, outra com a Jessica Jones, outra com o Punho de Ferro e outra com o Luke Cage, até que finalmente fechavam numa quinta temporada chamada Os Defensores, um novo time de super-heróis, Os Vingadores dos Pobres. Mas a primeira temporada de Demolidor fez um sucesso tão impressionante que quase imediatamente ganhou uma segunda temporada, não planejada, antes mesmo de sair a primeira temporada de Jessica Jones. Isso alterou completamente a agenda do estúdio, bagunçou tudo, o Steven S. The Night, que era o showrunner da primeira temporada de Demolidor, e o cara responsável pelo banho de sangue que acontecia na série Spartacus, não poderia voltar pra uma segunda temporada pois ele tinha outros compromissos, já que essa segunda temporada não ia acontecer. A Netflix é uma daquelas empresas que tem um enorme campo de distorção da realidade. Tudo que ela lança quase imediatamente faz sucesso, mesmo que seja ruim. Então, imagina quando é bom. Na onda do sucesso da primeira temporada do Demolidor saiu Jessica Jones que também entregou um produto acima da média e também garantiu uma segunda temporada, mas a pressa de surfar no sucesso do Demolidor fez com que a Marvel Studios começasse a atropelar as coisas. A segunda temporada do Demolidor, que não era pra acontecer, foi lançada com Doug Patry e Marco Ramirez como showrunners e a qualidade despencou. A ânsia pelo dinheiro fez com que a Marvel Studios aproveitasse para lançar também a série do Justiceiro e o personagem foi introduzido de qualquer jeito nos quatro primeiros episódios da segunda temporada do Demolidor tudo meio nas coxas pra se garantir. Essa série do Justiceiro deve ser desconectada do até então bem planejado universo dos Defensores. No Atropelo as séries do Luke Cage e do Punho de Ferro que estavam no planejamento tinham que sair logo, e quem assistiu sabe que foram produtos ruins, vazios, mal escritos e que se não existissem não fariam a menor diferença. Mesmo assim garantiram outras temporadas. As séries da Marvel na Netflix tem temporadas com treze episódios cada, e já a primeira temporada do Demolidor dava pra ver que dos treze episódios, geralmente cinco eram extinção de linguiça. Jessica Jones também teve esse problema, mas foi em Luke Cage e Punho de Ferro que deu pra perceber que as duas juntas caberiam em oito episódios facilmente. Eis que finalmente as quatro temporadas foram lançadas e chegou a hora de conhecermos os Defensores, o objetivo final daquela ideia genial daquele executivo da Marvel que teve lá em 2013. A segunda temporada do Demolidor é ruimzinha de ver, mas ela serviu pra estabelecer o enredo que vemos em uns Defensores. O Tentáculo, grupo milenar místico com membros que querem viver pra sempre e dominar o mundo, tem a Electra que é a arma que o Tentáculo usa, e é isso que nossos heróis precisam combater. Eu, influenciador da Netflix, recebi os screeners dos quatro primeiros episódios pra avaliar, e a minha expectativa, depois de ver as bombas que foram Luke Cage e Punho de Ferro, estavam abaixo do nível do mar. Nesse ponto eu imaginava que era impossível fazer algo pior do que Punho de Ferro. Mas eu não caio nessa de que é impossível fazer algo pior do que Punho de Ferro, que não é, eu achava que era impossível fazer pior do que Luke Cage e o Punho de Ferro conseguiu. Aí, talvez por conta das críticas de que três episódios são perfeitos pra ter encheção de linguiça, os caras decidiram fazer os Defensores em uma temporada com apenas oito episódios. Eu imaginei que isso poderia ter sido uma boa idéia. Os Defensores até começa bem. Cada personagem teve o seu próprio caminho em cada temporada própria, são independentes com a Claire Temple ou o Turcão pra fazer uma ligação aqui, outra ali, entre os universos, e é assim que os Defensores começam. E isso funcionou pra mim. Os primeiros episódios se dividem em contar por partes, como seguiu a vida do Matthew Murdock e seus amigos, Danny Rand e seus amigos, Jessica Jones e seus amigos, e Luke Cage, que não tem amigos, e no final do primeiro episódio um acontecimento afeta a vida dos nossos heróis. A ambientação e a atmosfera de cada personagem são respeitadas, a Jessica Jones continua a trabalhar como investigadora e continua a quebrar cadeados como ela fazia na sua série, o Matthew Murdock ainda sofre com a dúvida de ser ou não ser o demônio de Nova York, o Luke Cage continua sendo um alvo móvel de tiros, mas ele não atrapalha, e o Punho de Ferro, bem, continua a mesma porcaria de sempre. O Finn Jones é o cigano Igor das séries de super-herói. Até o Stephen Amell consegue ter mais carisma do que ele, mas uma coisa eu não posso fingir que eu não vi. E nos Defensores as suas cenas de lutas melhoraram sensivelmente. O que não é nenhum grande mérito, pois eu nem sei se dava para chamar aquelas coreografias da série Punho de Ferro de luta. Mas não se empolguem, o Punho de Ferro é de longe o elo mais fraco dessa nova série, o ator é terrível e ainda assim ele é o personagem central do enredo. Pelo menos o Charlie Cox e a Kristen Ritter seguram bem a onda, senão o Finn Jones teria arrastado todos eles para o inferno das séries ruins, e foi quase. Os quatro primeiros episódios de Os Defensores seguem um ritmo lento, o que não é ruim. Funcionou perfeitamente para o desenvolvimento dos personagens e para a amarração da trama. Foi aquele lento bom. Eu, que comecei a ver com a expectativa no chão, me peguei curtindo bastante. Tudo ia bem, teve uma cena no terceiro episódio que até me fez sorrir. Os atores, tirando o Finn Jones, claro, estavam confortáveis com os personagens, a Electra melhorou muito, o Stick continua mandando bem, a Madame Gal perfeita, até a Alexandra Rady, interpretada pela Sigourney Weaver, que não é uma personagem dos quadrinhos, pelo menos eu não sei quem ela é, se alguém souber quem ela é dos quadrinhos deixe aqui nos comentários. Eles davam o tom certo para a trama seguir aparentemente interessante. A direção, o enquadramento, a fotografia, as transições de cena de um personagem para o outro, tudo estava me agradando. E as cenas de luta eram boas, não eram cenas de chinês voador, como na segunda temporada do Demolhedor, ou de chinês retardado, que nem em punho de ferro. Não pode falar retardado né, desculpa, mas foi o único termo que coube aqui. Não, eram cenas de porrada mesmo, algumas até parecidas com aquelas da primeira temporada do Demolhedor. Quatro episódios se passaram, eu fui para o quinto, eu acho que já estava na hora do passeio começar. Mas não começou. Imagina você passar uma semana se preparando para uma viagem, mas na hora que você entra no carro ele está sem bateria. Não ia, um enredo parecia não se desenvolver, em alguns momentos parecia que nem tinha enredo, e com apenas oito episódios, o que eu achei que seria um trunfo. Mas não funcionou. De que adianta ter oito episódios e a sensação de a extinção de linguiça continuar como se fossem treze? Me desanima bastante perceber que o sucesso da primeira temporada do Demolhedor, que é a melhor série de super-heróis de todos os tempos, foi o que ferrou com todas as outras séries da Marvel na Netflix. A estrutura original era de um universo com super-heróis urbanos, humanos, com sofrimentos notáveis, com um Demolhedor que apanhava e voltava quebrado para casa e passava uma semana de cama, ou com uma Jessica Jones que sofria na mão de um sujeito manipulador. E tudo isso foi trocado por uma bobagem mística sobre uma cidade imaginária com seres emotais que querem um troço que eu não sei se existe por um motivo patético. Em um universo que era inicialmente movido por problemas humanos, sérios, doloridos, se transformou num festival de porradas quase fofa com um enredo que beira o ridículo. O rei do crime tinha objetivos humanos. Já os objetivos do tentáculo são tão toscos que quando a série terminou me peguei pensando que eu realmente não sabia qual era o objetivo deles. Dinheiro? Vida eterna? Domínio da economia mundial? Porra véi, vem pro Brasil pra ver como o crime organizado funciona, como eles tomaram conta do governo pra ver o que é problema no mundo real. Tipo, tem um momento lá que o Danny Rand acusa a mulher de ter lavado 250 milhões de dólares usando a empresa dele. Porra véi, 250 milhões de dólares é dinheiro de pinga desde que o PT loteou a Petrobras ou que os irmãos Wesley compraram Brasília inteira. Eu sei que tá difícil a ficção bater a realidade, mas não fode, né? Se já saiu da pegada do mundo real que o universo da Marvel tinha no começo, então que chutem logo um balde, chama de volta o Ultron um pouquinho e pronto! Nos filmes de super-heróis as lutas entre eles respondem ao eterno questionamento dos fãs. Quem venceria uma luta entre o Capitão América e o Homem de Ferro? Quem venceria uma luta entre o Batman e o Superman? Quem venceria uma luta entre o Thor e o Hulk? Essa última a gente vai ver no final do ano, mas vou falar baixinho em spoiler baseado nas lutas anteriores. Sempre dá empate. Em um universo mais próximo do humano, como deveria ser esse de Os Defensores, a pergunta deveria ser como os heróis com experiências de vida tão diferentes vão se unir pra construir um mundo melhor. Mas não é essa a pergunta que a série nos gera. Na verdade ela não gera pergunta nenhuma, e aí que tá o grande erro. O universo cinematográfico da Marvel na Netflix já desandou, os produtores escolheram seguir pelo pior caminho possível e está cada vez menos interessante. Nesse ponto pelo menos o universo da DC na CW é honesto, eles nem fingem que estão tentando fazer alguma coisa com o cérebro. O negócio é torcer pro Justiceiro ter porradaria boa ou torcer pro Killgrave voltar com tudo na segunda temporada de Jessica Jones. ou torcer pro Rei do Crime acabar com a vida do Matthew Murdoch numa terceira temporada do Demolidor. Só nos resta torcer. Você também se incomodou com o braço do Stick ser mais comprido depois que ele perde a mão? Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever pra assistir mais vídeos do Nerd Rabugento. Compartilhe esse vídeo, quanto mais pessoas esse vídeo alcançar, mais o canal cresce! Se você acha que não tem um bom motivo pra se inscrever, assista aos outros vídeos, tem pra todos os gostos, vai que um deles te anima. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer mais vídeos como este, apoie o canal com qualquer valor, todo valor ajuda, todo valor faz com que eu consiga manter o ritmo de fazer um vídeo por dia. Não dá uma de João sem braço, vai lá, apoia o canal!